Ligando o equipamento Siga atentamente os passos para ligar seu equipamento Ligue a chave geral, depois destrave as emergências Resete a máquina Ligue no botão verde e está pronto para uso A modeladora de pizza MDP foi desenvolvida para facilitar e agilizar o processo de produção da sua pizzaria Compacta e funcional, é capaz de modelar até 400 pizzas por hora É fabricada em aço carbono, com revestimento em pintura epóxi a pó Sua bandeja é de aço inox e possui revestimento em teflon Os cilindros são revestidos em cromo duro e sua abertura é regulada através de manípulos que determinam a espessura da massa A proteção dos rolos também é de aço inox Uma outra vantagem da MDP é que ela trabalha a frio Mantendo o sabor e a qualidade da massa como se tivesse sido preparada à mão Modele suas pizzas em segundos com a MDP Para melhor aproveitamento do equipamento, regule o cilindro inferior até chegar na espessura final desejada da pizza Passando algumas massas somente neste cilindro, para se certificar da espessura desejada Quando passar a massa pelo cilindro superior, ele deve estar regulado para que o disco saia oval Então, até o próximo ощущem ao chão